Ora bons dias, estou aqui com estes dois cromos, chico, e este é o cromo more, não é? E vamos para uma pista motocross, para variar, sim, eu também gosto de coisas diferentes para além de pedras e ribeiros Apesar de não parecer, mas vamos esticar um bocado os motores, as pernocas, e pronto, vamos tentar não fazer figuras tristes para menos da minha parte Limpar a válvula de cabo, está tudo entupido, é preciso, os ribeiros fazem disso, e pronto, vamos a isto, até já! Para quem não conhece, esta é a pista de MX de Vila Nova de Cris, a primeira vez que cá estou, está... Um bocadinho! Coisa, será até melhor, de certeza! Mas é assim, estou para divertir, para chuchu! Já não fazia MX há muito de aberto! Há aqui uns saltos manhosos, que como estão? Bem, em verdade seja dita, não tenho moto de motocross, aqui é moto... E é em duro, por isso, apesar de algum trabalho que fiz as suspensões, principalmente as da frente, não está ideal para grandes saltos Mas, com o lagas, isto dá um mimo! Nem vos digo nada! Não sei bem bem! Como um gajo de diverto! Um punhado de gajo e um sorriso na cara! Estão todos a esgotar nestes tropos! O que é muito fixe! Aliás, foi um bocado spot on! Ah! Isso aí! O que é muito bom! Olá! 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 Um outro episódio aooras do navio de alta... ...só com cliques!!! Somos mais bonitos! Surpreendentemente! Um pouco menos com o meu andamento, claro! Ladies and gentlemen! Já seja dita... Eu sou a média! Huuu! É uma corrida de 10 minutos só. Ficam tudo mesmo? É. Estás a filmar isso? Que momento peixoto. Estás a sentir. Sim, é o meu primeiro momento competitivo, aquela competição de tesão de mija. Já dá a sentir ou não? Estás a ficar tipo... Aí vais logo foder, estou aqui ao meu lado só para criar pressão. Tu foda-se. Não sei nada, eu queria ir por fora a ver como é que dá. Fiz a fita ou viola no meu peito? O quê? Estou tipo a saque. É o nervosismo? Claro. É, é o cheiro. É. É o cheiro de ríos. É o que? É o que? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?